E aí, pessoal? Vamos lá. Uma questãozinha de pH. Vamos comer. Oi! E é estável com pH aproximadamente 1. Se juntarmos uma solução dessa antocianina a uma base, de modo a ter o pH por volta de 5, veremos durante a mistura uma bonita cor azul, que não é estável e logo desaparece. Verificou-se que a adição da base a uma solução do cátio flavírio com pH igual a 1 dá origem a uma cinética com três etapas de tempos muito diferentes. Uma reação, não é? A primeira etapa consiste na observação da cor azul, que ocorre durante o tempo da mistura da básica. A seguir, na escala de minutos, ocorre outra reação, correspondendo ao desaparecimento da cor azul. E, finalmente, uma terceira. Uma terceira em horas dá origem a uma pequena variação no espectro de absorção, principalmente na zona ultravioleta. Pessoal, olha bem. Essa frase que ele fala aqui, olha bem. Olha. Ela é determinante. Uma terceira em horas. Então, ele está lhe dizendo que a reação na sua terceira etapa, ela está demorando mais. Então, já sei que pela cinética da velocidade de uma reação, quando você tem várias etapas, a etapa que determina a velocidade é a etapa lenta. Então, olha, a etapa lenta faz o que, pessoal? Ela determina a velocidade da reação. Então, quem determina a velocidade é a etapa lenta. Não adianta. Por exemplo, imagine que senta você e um amigo seu numa mesa. E vocês fazem um acordo. A gente só levanta quando todos terminarem. Aí, você come rápido. A etapa rápida. E ele come bem devagar. A reação, ou seja, você só vai poder levantar quando ele terminar. Então, quem determina o tempo de uma reação é a etapa lenta. Não esquece isso, não. Aí, ele coloca. A variação de pH de 1 para 5 significa que a concentração de íons H⁺ na solução, V, pessoal, a 25 graus em 1 atm, a escala vai de 0 a 14. E o 7 sendo o meio neutro. Então, quando você tem o que é pH? pH é calculado pelo log de 1 sobre a concentração de H⁺. Ou seja, o inverso da concentração de H⁺. Se eu aumento o pH, eu diminuo a concentração de H⁺. Então, se eu aumento o pH, o meio está ficando menos ácido. Então, tem menos H⁺. Então, quando ele diz assim, a variação de pH passou de 1 para 5, ela subiu. Logo, se subiu, diminuiu a acidez. Se diminuiu a acidez, diminuiu a concentração de H⁺. Então, ele diz, significa que a concentração de íons H⁺ na solução diminuiu. Então, a gente já sabe que o é letra C ou é letra E. Aí, muita gente comenta, ah, quando eu fico entre 2, eu erro. Não. Porque aqui a gente aprende o quê? A técnica CDE da academia. Onde você tem, para cada prova que você faz, C é o que você sabe. Você tem certeza. E é o que você não viu ainda. Esqueça. Você vai ver no futuro. E D é o que você viu, mas está com uma pequena ou uma grande dúvida. É o que você tem que fazer o tratamento. Então, acabou esse papo. Quando eu estou entre 2, eu erro. Não. Quando está entre 2, agora você acerta. Ficou com mais chance de acertar. Aí, ele diz, ó. Aproximadamente quantas vezes? Pessoal, toda vez que o pH varia de 1, a concentração varia de 10. Por que isso? Porque a concentração de H⁺ é igual a 10⁻ pH. Não é isso? Então, o que é que eu digo? Se eu variei de 1 no pH, a concentração varia de 10. 10 elevado a 1. Se eu variei de 2, ela varia de 100. Se eu variei de 3, ela varia de 1.000. Não é? Se eu variei de 4, ela varia de 10.000. Então, de 1 para 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, varia de 4. Ela varia de 10.000 vezes. 10 elevado a 4. Então, se eu variei de 4, é de 10 elevado a 4. Então, vai ser 10.000 vezes a variação. E a resposta da questão, letra C. Anota aí. Toda vez que o pH varia de 1, a concentração de H⁺ varia de um múltiplo de 10. Já que o pH é o inverso, o log do inverso de H⁺. E H⁺ é 10 elevado a menos pH. Então, é uma potência. Cada vez que o pH varia de 1, a concentração de H⁺ varia de um múltiplo de 10. Cada vez que o pH varia de 1, a concentração de H⁺ varia de 10. Beijo, pessoal. E aí, segue o nosso canal.